Ai, ai, eu estava andando, andando pelo meu Roblox, como vocês podem ver, estava andando pelo meu Roblox, gravei alguns vídeos comigo e percebi que tem um novo jogo, Super Power Training. Estou com medo, sabe, eu não sou bom nesse jogo, sabe, eu não sou bom, tipo, é, tem vários jogos que tem para gravar, então deixa nos comentários dos vídeos de Roblox, lá aqui embaixo, nos comentários dos vídeos de Roblox, o que, tipo assim, o que vocês querem, os jogos que vocês querem, que eu gravo, com o Nicolas, ou o Nicolas gravo, eu, então bora jogar esse novo jogo, né, bora lá, estou com medo, hein, vamos lá para jogar, né, galera. Vamos lá, eu estou aqui dentro dos jogos, ó, ó, vai, eu consigo, nossa, estou mó devagar, Nossa, estou muito devagar. Mais ou menos, ele está mandando um, bem-vindo, tal, e o nome dele é Satopiano, Satopiano. Eu vou fazer uma fala, então, eu vou virar um Super Power, mais ou menos um Super Herói, ok? All right? É, peço ajuda quando você começar, alguma coisa assim. But you need... Está falando alguma coisa da nossa jornada? Eu vou dar algumas, algumas paradas aí, para vocês poderem ver, né, se não, ver. Desculpa pela voz, é por causa que o Nicolas também está gravando do outro lado. Eita, become a sacrifício, alguma coisa sobre bem-vindo ao sacrifício. Não, vamos começar. Então, vamos começar. Uma coisa de... Passei um pouco rápido aqui, ó. Tá bom, vocês já entenderam o jogo. Tá. Eu tenho... Tô malhando, tô malhando, tô malhando, tô malhando, quero saber não, tô malhando. Batei nesses caras. Então, parece que é mais ou menos... Mais ou menos, você vai ter que ficar horas e horas aqui. Horas e horas e horas. Vinte. Pronto, agora eu tenho que alongar. Vou fazer o nosso vinte. Doni, Doni. Agora eu tenho que ir lá para falar com ele. Tô ficando... Tô ficando... Na verdade, eu nunca tô ficando forte. Ninguém... Ninguém gosta de saber... Meio... 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 Vamo lá, né? Vou ficar andando por aqui, né? Vou ficar andando por aqui, né? São... São... Esse jogo é mais para... Né? Para ficar... Para ficar... Aqui, né? Um tempão... Agora eu tenho que treinar... Pula. Ah... Agora eu tenho que ir. Eu tenho que ir pra falar. Eu tô aqui no bairro. Acabei de fazer. Mãe. Deixa eu vir aqui pra sair. Eu vou vir aqui. Ai, ai. Como que eu faço esse do jump, véi? Deixa eu ver se eu tenho que falar com ele. Eu não tenho que falar com ele, ó. Mas é por esse processo. Ah, eu tô gravando. Tô gravando um pouquinho. Eu subi de ranking, velho. Mas eu não sei como que faz esse... A habilidade de pular. Vou alternando aqui, né? Deixa eu ver. Eu vou correr. Quando eu ficar bastante forte, eu vou ver a diferença. Mas eu tô muito fraco. Então é mais ou menos cada segundo que ele pega. Um. Um. É cada um segundo que ele vai dar o ponto. Mais ou menos um ponto, né? Esse treino de fazer um negócio. De fazer flexão de braço. É de mil. Então eu vou fazer em outro vídeo, se vocês quiserem. Vou virar um pouquinho. Um. Todo mundo fica naquela parte, no tempo. Tem uma cidade inteira pra ficar naquela parte, né? Quando eu chegar lá, eu já vou tá 100%. Eu acho. Então. Galera, apareceu uma mensagem, então eu vou ter que ficar com o vídeo por aqui. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Então já vai. Deixando seu like, se inscrevendo no canal e compartilhando. Falou. Falou. Fui. Peraí. Fui.